Piu na base marrodona, pedou quando viu o tamanho Então tu vai vir meu bocano Dei duas botadas de gola piranha Então tu vai vir me mamando Dei duas botadas de gola piranha Ele falou que não tá aguentando Tei duas botadas de gola piranha Falou que não tá aguentando Tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Hoje é dia de maldade, hoje é problema, o DJ Sorriso 22, hoje pode, hoje não importa o tamanho do prego O que importa é a martelada, é o IG Funk Sano lançando mais uma pras parada Oh my god Oh my god Piou na base, marrodona, pedou quando viu o tamanho Então tu vai vir me bocando, então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando, então tu vai vir me bocando, então tu vai vir me bocando Cinco horas da manhã Dei duas botadas de gola piranha falou que não tá aguentado Tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Tu vai vir me mamando, então tu vai vir me bocando Dei duas botadas de gola piranha falou que não tá aguentado Tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Hoje é dia de maldade, hoje é problema O DJ Sorriso 22, hoje pode, hoje deu Hoje pode, hoje deu Sabe quem é que dá? Sabe quem é que dá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeito